Por cinco votos a dois, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral formaram maioria para tornar inelegível o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A decisão do TSE dividiu a opinião dos amazonenses. Eu não achei justo o que fizeram, né? Eu acho que ele está sendo bem perseguido pela esquerda, né? Sim, sim, achei correto. Pra mim, a minha opinião foi perseguição. Eu sou a favor da cassação do Bolsonaro porque eu voto no Lula. Super errado. Um dos melhores presidentes foi o Bolsonaro. Assim como o Lula foi preso na época que pagou por um crime que disse que ele não cometeu, então se o Bolsonaro errou ele tem que pagar também. Eu sou contra, porque, por exemplo, a Dilma foi cassada num processo legal e ela manteve o direito político. Eu sou a favor da cassação do Bolsonaro, porque ele não assume mais nenhum cargo na política, nem para vereador, nem para deputado, para nada. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Feu Fiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade. FIPE 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 FI